Amoras corre aqui que a Riachuelo liberou pra gente 15% de desconto pegando em remarcados, isso mesmo gente, se você vem aqui em Outlet, na Riachuelo, tá rolando super liquidação, até 80% de desconto, tem muita coisa linda e ainda pega mais 15%, os 15% pega no site todo, mas esse desconto só aplica através do nosso link, eu vou deixar aqui pra vocês na descrição do vídeo e claro que eu fiz aqui um compilado com vários looks lacres que eu já fiz em provador pra vocês poderem aproveitar, então bora lá conferir esse provador de hoje Olá minhas amoras, tudo bem com vocês? Então bora pra mais um provador da Riachuelo, gente, eu tô assim tão apaixonada ultimamente com os looks da Riachuelo, eles são arrasando demais nessa nova coleção Eu separei várias peças lindas, tá? É um preview assim, um preview não né, um noturno inverno também, mas tem peças assim mais fresh, porque eu sei que eu tenho amoras do Brasil inteiro, então tem pra todo estado, todo clima aí, pra vocês arrasarem Já vou começar com esse vestido, preciso falar alguma coisa, mas a minha cara, impossível né gente, ó, é um vestidinho de tule, vocês sabem que eu amo, 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 olha o tanto que ele veste bem Gente, muito lindo, alcinhas reguláveis do jeito que a gente gosta e aqui do lado ele tem esses drapeados ó, que dá um disfarce aqui na barriguinha, tá vendo? Ficou muito bacana, eu amei esse vestido Tamanho P, 159,90 e o forro dele, gente, ele é todo forrado, parece lycra, tipo de make de biquíni, assim, pra vocês terem uma noção né, então ele fica muito confortável, muito Hoje eu tô com essa rasteira dourada e essa bolsa, acho que ficou até legal aqui nessa produção, olha só que fica assim, bem vibes, mulher rica pura, bem verão Adoro, vocês gostam? Me conta aí Vocês não estão preparadas pra esse conjunto Gente, que coisa mais linda da vida, olha isso, olha isso, tem uma mora que fala que eu adoro quando eu falo, olha isso, gente, olha isso Ai, ai gente, a Riachuelo tá arrasando demais nas pernas em beudo, viu? Que arraso Só que a mora de vocês sempre dá esse mole, esqueci de pegar uma basequinha, queria colocar uma blusinha aqui branca ou preta básica E a jaqueta por cima, porque ela abre, ó, então dá pra usar assim só a jaquetinha, esqueci, gente, então imaginem aí que também dá pra usar aberta, tá? E olha a saia, gente, que linda, cintura alta, do jeito que a gente ama, vestiu muito, muito, muito bem, deixa eu ver o tamanho Tamanho 38, 159,90, tá? Tem uns bolsinhos aqui na lateral, gente, que lindeza E todos os botões abrem, tá bom? Então tem esses botões aqui, não são fake Eu amei essa cor também, gente, tipo um caramelo, né? Muito chique Ó, os botões da jaquetinha, combinando super com a saia, que conjunto maravilhoso, meu Deus Olha aqui o punho dessa jaqueta, gente, com o fechinho dourado, o botãozinho também combinando E aqui, ó, ela tem o fecho, nossa, gente, tô toda hora engolindo aí, sabe você? Reparem não, tá? Mas olha só, tem o fecho dourado aqui, maravilhoso Aí dá pra usar aberta, como eu disse, e dá pra usar fechadinha assim também, ó Tem a lapela com os botões, gente, achei demais, sério São aqueles detalhes da peça que faz toda a diferença, sabe? Eu já peguei até minha bolsa Tipo assim, já pôs embora, assim, peguei da minha bolsa pra poder ver, gente Amém, que lindeza Só colocaram aí uma blusinha aberta aqui pra poder abrir a jaqueta também Mas amei demais da conta, gostaram? Agora, um vestidinho de tule que a gente ama, né? Será que eu amo um vestido de tule? Vocês já sabem Gente, esse aqui achei muito diferente Eu falei com vocês que as flores vão continuar Me fala, isso são umas flores? Eu acho que sim, né? Umas florzinhas bem abstrata, bem diferente, ó E no fundo escuro, pra ficar assim, bem proposta mais outono, inverno, né? Ele tem esse decote assim, que fica bem princesa E aqui, gente, ele amarra Então, o franzi aqui dá pra você puxar, tá? Pra poder fechar mais a alcinha As manguinhas, ó, bufantes Com o lastex aqui, né? No cunho, no elástico Esse tamanho do PP, gente Tá aqui, ó, na manga Mas dá sem preço Eu deixo a etiqueta aí pra vocês Olha só o tanto que vestiu bem, gente De bumbum, né? Pra vocês verem Achei muito lindo Ele tem um lastex aqui Então deixa super acinturado Ó, o forro vai até aqui Um forrinho preto, tá vendo? E a fenda, que a gente ama, né? Ó, dá um pá na produção Eu amo uma fenda Ops, eu e o papai da de cá pra frente Pisei no chinelo Mas olha só como que a fenda valoriza Muito, muito a peça, né? Chegar de longe Deixa a foto aí também Que esse provadão é pequenininho Pra vocês verem de corpo todo O que vocês acharem? Socorro no look de milhões, amoras Olha isso daqui Se não é mais a minha cara impossível Sempre falo, gente Se eu pudesse andava só de coletinho assim Acho muito chique, muito chique Eu amo, amo, amo Olha que lindo esse daqui Todo no PU Só que ele é tamanho P 100,99, realmente Tá grandinho pra mim Precisaria ser o PP Nem sei se tem no site Vou dar uma olhada Mas muito maravilhoso, gente Olha isso Esses botões encapados Muito, muito perfeito E aí Agora eu coloquei essa calça preta Mais sequinha Olha isso Olha isso Será que ficou um conjunto de milhões? O tanto que essa calça vestiu bem também Deixa eu mostrar assim pra vocês de costas, gente Veste muito, muito bem Ó, tamanho P 159,90 Essa P ficou certinha, tá? Ela tem um fecho aqui E aqui na perna também Ó, do lado de dentro Tem um fechinho Então dá pra colocar bota Dá pra abrir em cima da bota Fica lindo Ai, eu coloquei na minha bolsa Em todos os looks, gente Tipo, já quero ir embora com todos, né? Ai, ai Mas achei muito, muito chiquetoso Falei com vocês Que tá usando muito peru Que tem muita peça de peru, né? Mais um aqui, ó Muito maravilhoso De coletinha, assim Ainda não tinha visto nenhum, tá? Esse foi o primeiro, gente Eu já tô desejando E agora O que é esse conjunto? Gente, eu surtei Na hora que eu vi ele pendurado E eu já imaginei usar assim Já já visto o moletom Pra vocês verem, ó Que combina com a calça, tá? Faz um conjetinho Só que eu amo usar assim Olha só um jogadinho Acho que fica tão estiloso Deixa eu mostrar em detalhes Pra vocês, né? Ele é tipo um moletinho Um moletom Só que é fininho, tá? Não é tão grosseiro Tão felpudo Então eu amei Principalmente pro climinha Da minha cidade Olha só o tanto Que veste bem, gente Nesse tom Que tá super em alta Tamanho P R$199,90 Tem os bolsos cargos Na lateral Então fica assim Um moletom bem atualizado Bem tendência, sabe? E ainda tem o elástico Aqui no pulso, ó No pulso É ótimo, né, gente? Não tô no zelo, ó Pra poder dar aquela puxadinha também Que fica lindo, tá? Aqui também ele tem elástico, ó Então veste super bem Coloquei com essa vasiquinha Nada básica Porque tem a gola, ó E o punho aqui Todo caneladinho Gente, eu amo Gola assim, ó Acho que fica tão chique Tão chique, sabe? Eu amo E aqui ela não é canelada Ela é lisinha, básica Então é ótimo Pra usar com terceira peça E também acaba não poluindo muito o look Porque dependendo da produção Que você for montar Se você coloca uma blusa aqui Toda canelada Fica pá demais, sabe? Então eu amei essa Amei a cor dela também, gente Tá muito mara É R$199,90 Tamanho P E aí O casaquinho Que eu fiz o quê? Eu joguei aqui por cima Eu amo usar assim, gente Mas é Um casaquinho lindo, ó Vou vestir pra vocês verem, tá? E já falei informações Tamanho P R$179,90 A cor tá linda, né? Deixa eu colocar aqui Olha que gracinha, gente Ele tem o punho aqui Aí dá pra você amarrar E apertar bem Ele dá uma encolhidinha Olha que graça que ele tá Eu coloquei, gente Por cima da blusa Mas acho que eu usaria Até sem blusa por baixo Acho que ficaria mais bonitinho Mais... É com mais caimento Sabe? Do corpo Mas achei tão bonitinho Aqui, ó Dá pra soltar também E aí dá uma descida, ó Pra quem prefere Dá pra colocar pra dentro Pra dentro da calça, né? Enfim, gente Achei muito, muito lindo Esse conjuntinho Viu? E acho que tá arrasando Socorro, amoras Hoje é assim Hoje é hoje Eu tô surtando em todos os looks Gente, olha esse conjunto Que maravilhoso Ele é tipo um... Olhinho também, tá? O tecido pra vocês verem Ó, a blusinha Já falei informações Não esqueci PP, R$119,90 Ficou bem certinho E a calça Vocês já sabem R$38,00 R$199,90 Ela já acompanha Esse cinto aqui Ficou a fivela Olha que coisa mais maravilhosa Gente, eu amei E, ó Ela ficou bem soltinha Do jeito que eu gosto também Ah, e o detalhe Que eu ia falar A blusa não é assim Eu coloquei ela pra dentro Mas era um modelinho Peplum, tá? Então dá pra usar assim, ó Tanto conjunto Quanto peças separadas E dá pra usar também Ela da modelagem Peplum Olha só que gracinha também Que fica mais soltinha Aqui dá até pra colocar Um outro cintinho por cima Enfim, a gente Usar a criatividade Achei muito linda Eu amei essa cor, gente Amo, amo roupa azul Sério Hoje tá difícil, viu? A chora realmente tá arrasando Me conta aí O que vocês acharam também Gente, agora olha Esse conjunto de milhões Bem mulher rica pura Com a cor mais top do ano O preço tá ótimo Inclusive tem o macacão dele também Tava lá na entrada Mas não tinha tamanho Só tinha GG Olha no site Que deve ter disponível, tá? Mas o conjunto é lindo, ó Essa blusinha de igola Alter Todo sanfonadinho Muito maravilhoso O precinho que eu falei A blusa P69,90 69, gente Amei Inclusive E ainda tem nosso Com desconto Mas eu ia dizer, gente Que eu pegaria PP, tá? Ela tá um pouquinho Afogada Eu tenho esse problema mesmo Que eu tenho as costas Muito finas Então eu vou dar uma Pincinha aqui, né? Ou pegar PP E a calça Ó, a calça não, gente Tô experimentando Outra calça A saia Olha essa saia, Brasil Midi Eu tô muito viciada Em saia midi também, tá? Essa daqui Em 99,90 Tá muito bem Olha que maravilhosa Que ela ficou Vou colocar assim Pra vocês verem O caimento dela Olha isso, gente Muito, muito linda Vou mostrar de bumbum também, né? Pra vocês verem aí De corpo todo Amei, gente Achei muito chique E é um conjunto Que olha só Tô de rasteira e bolsa Fica legal Mas dá pra montar Uma produção assim Chique É, meleganterna Pra um jantar Sabe? Tipo, salto e tal Gente, agora Esse look Que tá muito parecido Com o que eu levei Pra Paris Que vocês amaram Inclusive Eu mudei assim Um vestido de tule Com blazer azul marinho Amo, amo, amo Olha esse vestido Amoras O forro dele, gente É no azul marinho Tá vendo? Então dá um fundo Bem bonito É costurado Aqui, ó Tem uma alcinha Como se fosse um vestidinho Solto por baixo, tá? E ele é todo No tule Com esse franzido Aqui na cintura Que fica, ó Bem breezy Bem larguinho, gente Eu adoro Tamanho P R$159,90 Não tinha PP Tá bom? O decote dele, ó As alcinhas são mais largas Pra vocês verem E o que dizer Desse blazer Brasil Socorro E olha ali atrás Ele tem um cinto Maravilhoso Já vou mostrar pra vocês também Deixa eu ver informações Eita, que tava difícil, gente Tamanho R$38, ó R$359,90 Vou vestir ele aqui Pra vocês verem Olha esse blazer Que maravilhoso, gente Coloquei o cinto aqui Assim, só pra vocês verem, ó Tem essa fivela aqui E em marrom Eu amo Asfumarinho com marrom Também é uma combinação Que eu tô usando bastante, gente Tá muito lindo Ele tem a passadeira O cinto E aqui, ó Os botões Tem o detalhe marrom também Achei demais Achei demais com o brasão Que a gente adora Com esse look aqui Eu usaria assim Abertinho mesmo, tá? Às vezes até tirar o cinto Ou prender pra trás Mas, dependendo do look A gente dá muito pra usar Assim, fechado Fica chique, sabe? Com salto Enfim Amei, amei A bolinha de baixo É minha Eu vim com ela E eu não coloquei Não peguei nenhuma É, clara aqui Pra poder colocar Eu acho que o preto aqui Ficaria bonita A blusinha preta Que eu peguei, ó Só pra poder colocar Com meia calcibota preta Porque senão Daria muito contraste Aqui, sabe? Então tem que ter Outra peça no look Pra combinar sempre Como eu não peguei Outra peça no look Eu acho que ia dar Muito contraste Eu tô procurando etiqueta, gente Aqui, ó Informações Vamos lá Tamanho 38 299,90 O blazinho Maravilhoso E tem a sainha Que faz o combinadinho Vocês sabem que Minha maior paixão São conjuntos, né, gente? Olha essa saia Que lindeza E ela tem um comprimento Ótimo Não achei curta também Dá até pra colocar Com salto e tal Tá sem etiqueta aqui Mas é tamanho 38 também Eu deixo o preço aí Pra vocês, tá? Pra vocês verem certinho Com o nosso cupom de desconto Aproveitem, viu, amoras? Porque, olha A Riacho tá arrasando Demais, demais Até comprei semana passada Um... Mostrei no vídeo de comprinhas Pra vocês, né? Um conjunto aqui Maravilhoso Gente, eu fiquei chocada O tanto que chega rápido Também as peças, né? Com dois dias Já chegou tudo na minha casa Então aproveitem Olha só Porque eu tô com essa rasteira Aqui hoje Então, assim Não reparem que Não vai combinar Com todos os looks, obviamente Mas dá pra vocês Terem uma noção, tá bom? Gostaram? Vai me contando aí Eu não sei Se vocês estão preparadas Pra ver essa saia Gente, eu fui pegar aqui agora Pra vocês no site Vi que tem a jaqueta dela Aqui nessa loja Não tinha Mas, meu Deus Inclusive, já vou Adiantando pra vocês, viu? Eu já tô pensando Em pedir esse conjunto Aqui no site Por isso que eu vou falar Use muito, muito, muito Nosso cupom agora Porque aí Como eu falo, gente As marcas As marcas Vem a força que as amoras Tem quando vocês Somos o meu cupom E disponibilizam Sempre mais vantagens Então, um cupom maior Mais desconto Bônus Benefícios e tal Então, eu adoro Vim compartilhar com vocês Pra gente economizar Quando compra, né? A gente é um desconto Mas olha essa saia Sério Gente, eu não estava preparada Olha o brilho Dessa saia Tá bom pra vocês? Ela parece, gente Escama Tipo de cobra Olha isso Que maravilhosa E ela Nossa, eu acho que Pessoalmente é ainda mais bonita É um preto tão chique Mas tão chique É uma peça tipo Pra vida, sabe? Versátil Eu amei Quando eu vi essa saia Ela tá tamanho 38 159,90 Ficou certinha, tá? A 38 O comprimento também é ótimo Amo saias de botão Assim na frente, inclusive Eu amei, gente Vocês vão ver no site Que tem a jaquetinha Socorro Mas aqui não tinha jaquetinha Eu montei uma outra proposta Coloquei essa Caneladinha, né? Basiquinha nesse tom de verde Pistache Inclusive, gente Eu sou apaixonada com pistache Nada a ver Mas eu sou apaixonada Aí eu tava aqui Ela tava pendurada Toda hora que eu olho Pra ela não dar vontade De comer pistache Porque eu sou louca com pistache Sério Enfim Nada a ver Mas a mora de vocês É assim mesmo Vocês já conhecem Tamanho P 119,90 Essa, gente É aquelas basiquinhas Assim pra vida Sabe? Que acho que tá com tudo E aí eu coloquei Esse sobretudo Maravilhoso Por cima Olha como ficou linda a combinação Só acho que aqui, né? Obviamente Precisaria de uma bota Pra ficar ainda mais bonito Um calçado Mais Mais a cara Desse look Tamanho, gente P 359,90 Mas eu acho Tenho quase certeza Que no site Ele tá mais em conta, tá? Fui pegar aqui o link pra vocês 299, não sei E ainda tem aí o nosso cupom, né? Vou vestir aqui Pra vocês verem Olha que lindo Esse look, gente Que chique Sabe com o que eu colocaria também? Um coturno Eu acho que daria uma quebrada Assim, sabe? Ficaria tão bonito Adorei, adorei Gostaram? E agora Sainha de animal print A gente já sabe o tanto Que vai usar onça, né? Inclusive, gente Tem a camisa também Mas fica tipo assim Over, sabe? Fica muito animal print Como eu acho que não é todo mundo Que gosta Eu coloquei com basiquinha preta Olha só A saia Tamanho PP 139,90 Vocês vão ver na foto da modelo Que ela tá com a camisa Inclusive Aqui, ó Tem a lapela Que eu sempre falo com vocês Que é maravilhoso Porque não dá volume na barriga E o elástico atrás Que eu também amo Porque pra quem tem cintura fina E tudo Fica bem acenturadinho Ó Ficou maravilhosamente bem Nossa, gente A sandália que eu estava ontem Comeu meu pé Machucou agora Que foi ele que eu vi Que eu virei Socorro Mas olha só Que linda que dessa saia Gente Ela tem um comprimento Mais humilde Assim, tá? Fica mais elegante Achei a onça rica Que vocês sabem, né? Que tem onça rica E onça pobre Essa daqui achei bem chique Bem rica E ela tem bolsinhos também, ó E o que dizer Dessa camiseta Gente Eu tô atrás De umas basiquinhas Sabe basiquinhas? Assim Eu tenho várias Tipo canelada, né? Mas eu tô atrás De umas lisinhas Assim Às vezes você quer pôr uma Igual de uma saia Já é muito estampada Pra não ficar muita coisa Olha essa Que linda Ela parece até um bode, né? E é muito Muito maravilhosa O tecido Ela é forrada Tipo por dentro É duplo, né? Parece uma lycra Olha o tanto que vestiu bem Tem várias cores Eu acho que chegou agora Que eu nunca tinha visto aqui, né? Eu vi lá, gente Pendurada Várias cores Azul marinho Branca, marrom Quero uma de cada, por favor Essa é tamanho P49,90 Não tinha PP aqui Mas acho que a P ficou certinha também, né? E ela tem as costas mais fechadinhas Então também dá pra usar a sutiã Pra quem gosta, né? Eu achei maravilhosa, tá? Aquelas assim Que vale a pena Uma de cada, por favor Olha só o look completo Ficou assim Esse com a rasteira Eu até gostei, né? Colocaria a bolsinha aqui Um óculosão, ó Tá pronto pra poder passear No final de semana Gostaram? Agora eu quero saber Cadê minhas amoras fashionistas? Gente A Riacho lançou Uma coleção de metalizada prata Maravilhosa Tem um conjunto também Daqui a pouco eu vou experimentar Pra vocês verem Mas olha a calça Que coisa mais linda Esse cinto é meu Eu até coloquei ele aqui Porque assim, né? Aquelas já querem embora Socorro, gente Uma das calças prata Que eu mais amei, assim Que eu já experimentei Que eu mais gostei Tem uma época que eu comentei Aqui com vocês Que eu tava louca atrás De uma calça prata Comprei uma Mas ela não é prata, assim Ela é tipo jeans Com aquele prateado por cima, sabe? Essa aqui tá muito mais bonita, gente Era essa que eu queria Socorro As gringas estão super usando, né? O metalizado Que calça mais linda, gente Olha o tanto que ela vestiu bem Deixa eu ver informações Pra vocês, não Pra gente Ai, ai Essa aqui tá tamanho 38 199,90 Ela ficou um pouquinho Grandinha Só na cintura Por isso que eu coloquei o cinto Pra ficar mais acenturada Mas eu gostaria da 38 mesmo, tá? Pra não ficar repuxando aqui A 36 Acho que ficaria feio Então essa tamanho Ficou ideal Aí coloquei com a blusinha preta Pra não ficar Over também Fica uma proposta Bem legal Colocarei um sapatinho Preto aqui, gente Nossa Amei essa produção Sério Confesso que eu estou gostando Muito Desses modelinhos De vestido Mais estruturado Gente Mais boneca Sabe? Isso que eu preferia vestir de boneca Eu tô achando Tão chique Tão feminino Enfim Achei esse vermelho Apaixonei Esse que eu falei com vocês Que eu tava doida Pra experimentar Olha só que lindo O decote dele Gente Parece até um coração, né? Por ser vermelho Ficou bem lindo Esse decote aqui Assim Ele tem alcinhas reguláveis Que eu amo As alcinhas são bem fininhas Que fica muito delicado Lastex nas costas Que é muito importante, né? Esse daqui R$189,90 Tamanho P Eu achei, gente Que o P ia ficar grande Porque não tinha o PP Mas ficou certinho, tá? Inclusive Se eu não me engano Ele tá remarcado também no site Tem muitas peças remarcadas Por lá Pra vocês aproveitarem E olha que lindo Ele tem aqui, gente Esse franzido, né? Ele acentura E isso daqui Que dá Esse volume Que eu falo, sabe? Fica mais larguinho Embaixo Tá usando muito Vestido assim, gente Tô vendo as gringas Usando bastante E confesso Que eu tô apaixonada também Gostando O que vocês acham? E agora Uma pergunta Já posso ir embora Assim Ai, gente Montei a produção completa Essa até com a minha sapatilha Ficou linda Com a minha bolsa Também já montei Tudo completo aqui Essa calça Inclusive Experimentei recente Pra vocês A de onça E acho que já experimentei A preta também Tem ela várias cores Gente Tem azul magn Entra aí no site Que vocês vão ver Ela é uma clássica Aqui da Riacho E tem assim Aquela que tem que ter Todas as cores Que vai com tudo É ela Olha o tanto Que ela veste bem Ela é bem maravilhosa E não marca também Nada, nada Tá? Veste muito bem Bem chiquezinha Ela tá 38 Tamanho 159,90 Acho que eu já experimentei A 36 também A diferença é que aqui Fica um pouco mais puxando Mais certinho E essa fica mais larguinha Ela já acompanha Esse cintinho também Bem fofo E a blusa Gente Olha que linda Ela tem esse detalhe Também tipo aquele vestido Com as mangas bufantes Tamanho PP 119,90 E nas costas aqui Tem um lastex Achei bem fofa também Aqui até com a regata Fica uma gracinha Essa calça Mas adorei a combinação Assim Olha só Esse tom de verde Também né gente Falei com vocês O tanto que vai usar o verde Pode apostar também E aí amoras gostaram Me contem qual Ou quais as peças Favoritas de vocês Vou deixar o link De tudo aí embaixo Juntamente com O cupom de desconto Pra vocês aproveitarem Tá bom? Não deixa de se inscrever Aqui no canal Pra não perder também Os próximos vídeos Segunda, quarta, sexta e sábado Sempre é o meu dia Vídeo novo por aqui E me segue lá no Instagram Arroba Tamara Gêssica Que eu tô por lá também Todos os dias Tá? Big beijo Fiquem com Deus Fiquem com Deus